Capoeira Mineira Capoeira Mineira Capoeira Mineira Capoeira A CIDADE NO BRASIL 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 ME FALA A CIDADE NO BRASIL FUE-SE EMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 Coração, foi-se embora com calma, o vacio me deixou, meu amor não tem resposta, a paixão se acabou, e eu sou o cujo é lindo, onde voltasse meu amor, coração às vezes chorar, eu por falta de atenção, quero chorar. Ele chora, ele chora, ele chora, oração às vezes chorar, eu por falta de atenção, quero chorar, oração às vezes chorar, ele chora, ele chora, vai embora, oração às vezes chorar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.